Olá pessoal, tudo bem? Você está tendo um péssimo desempenho na cama? Seja aí porque o seu amigão é pequeno demais Você está tendo problema com falta de ereção Problema com ejaculação precoce Presta muita atenção Porque onde eu estava passando com esses problemas Procurei um especialista E ele me indicou o super cavalo gel Mas tome muito cuidado Por causa que está havendo golpe no mercado Falsas promessas E eu vim trazer aqui o meu depoimento para vocês E o que está acontecendo comigo Pessoal, o que acontece? Eu vinha passando muito estresse, nervoso A preocupação devido a esse período que a gente está passando E não sei porque nós vamos Literalmente, acaba afetando nesse sentido Você é homem E aí você deve me entender Aonde eu cheguei a passar De sete até dez dias sem ter relação com a minha esposa Ok? Quando eu tinha, passava ali cinco, seis minutos Então ela começou até a me contestar Achando que eu tinha arrumado outra pessoa Enfim, sentei com ela, conversei Ela me entendeu Porém ela pediu que eu fosse me tratar Passei no especialista Ele me indicou o super cavalo gel Mas de primeiro momento eu não me senti confiante Ele me deu umas dicas ali Sobre possíveis golpes e falsas promessas Então de primeiro momento eu ainda resisti Eu como qualquer outro homem Estava assistindo um filme adulto De repente Aqueles Propaganda Acabou passando esse produto Cliquei Fui lá analisar De primeiro momento O que eu gostei Que ele se trata ali De um produto Cem por cento natural Então ou seja Ele não tem contra indicação Tá? Homens aí que põe o diabete Pressão alta Pode usar Tá? Ele é aprovado E liberado Pela Anvisa Ok? Não menos importante Que eu acabei vendo Lá no site Que ele só é vendido No site oficial Devido aí A alta demanda Estava tendo muita falsificação Então ele só é vendido No site oficial Tá? Não tente comprar Através de Mercado Livro Elixir Senão você pode acabar Levando um golpe Eu nem recebendo O seu produto Tá? Enfim Acabei comprando Tá? Vou deixar até aqui O linkzinho azul Na descrição Aí do vídeo Primeiro comentário Que foi onde eu comprei A parceleia em dez vezes Lá não tive problema Muito bacana Que na fatura do cartão Não vê o nome do produto Tá? E quando ele chega Na sua casa Ele chega na embalagem discreta Então se você tiver Recebendo uma visita Ele não vai denunciar O seu problema Né? É algo muito importante Que o próprio especialista Me falou Que é o seguinte É... Homens ficam aí Dando depoimento Falando que você vai passar De cinco, seis minutos A trinta, quarenta minutos Na cama Dentro do primeiro mês Tá? Isso não é verdade Vou passar aqui O que aconteceu comigo Então essa informação Não procede Vai falar que o seu amigão Vai crescer Sete centímetros Dentro do primeiro mês Tá? É um tratamento delicado Homens que passam por isso Aí geralmente Passam até um, dois, três anos Então é um resultado Ali Um processo graduativo Conforme você vai Utilizando o produto Ele vai te dando Os resultados Ok? Como o próprio especialista Falou O próprio produto lá Te dá noventa dias De garantia Então se você não tiver Um mínimo de resultado É só você pedir A devolução do seu dinheiro Ok? Tá? E como tá sendo Os meus resultados Ali dentro do primeiro mês Eu já senti uma evolução Já comecei a sentir Mais desejo Tá? Onde eu procurava Minha esposa Onde eu passei De cinco minutos Aí a quinze, dezesseis minutos Dentro do primeiro mês Já percebi Uma mudança na estética Aí do meu amigão Ok? Já me agradou muito Porque eu tava Achando literalmente Que eu não ia Sabe? Acabar tendo Essa evolução Enfim No período aí De cinco meses Que eu tô usando Esse gel Qual tá sendo Os meus resultados O final Ali já acabando O meu tratamento Tá? Hoje eu já passo A ter trinta Trinta e cinco minutos Coisa que não aconteceu Há muito tempo Ter duas relações No mesmo dia Tá? E com relação Ao tamanho Do meu amigão Aí Eu percebi Um aumento De três a quatro centímetros Tá? Não era algo Que eu tava procurando Mas acabou agregando Ok? Então eu fiquei Muito satisfeito Com esses resultados Só que literalmente Pra você atingir Esses resultados Você precisa fazer Passar diariamente Tá? De manhã Quando você acordar Passar esse gel Fazer massagem Ali por uns Três Quatro minutos Tá? Todo dia E você pode passar Também ali Dez minutos Antes de ter uma relação Tá? Ele não interfere Ali se você vinha Ter um Fazer sexo oral Esse tipo de coisa Ok? Então assim Não acredite Em falsas promessas Tá? Se você quer ter Realmente bons resultados Você precisa usar Todo dia Ok? E graduativamente Você vai atingir Esses resultados Tudo bom? Bom Então eu desejo aí Bons resultados A todos aí Quem quiser comentar Tirar suas dúvidas Fica à vontade Pode perguntar Quem já tá usando Se quiser colocar aí Também a sua experiência Tá? Então desejo Bons resultados A todos aí Tudo de bom Tchau 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 Tchau